Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods, contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada pelona, fui tentar tretar com esse gringo aqui, ele já passivou, estava gravando. Não vale a pena botar isso no vídeo, mano, vou começar a gravar de novo aqui. Uma perda de tempo. Vamos ver, galera, está o sagaz do comando... Shot, mano, é o comando Shot, voltou aí para os nossos vídeos, está ali de piro ali, ó. Que demais! Está ali de piro, velho. Eu quero ver se eu consigo derrubar ele com o laser aqui, velho. Ativei fantasma aqui, tá? Você é vergonha da professora! Estou no fantasma, tá, mano? Ok, estou no fantasminha aqui, velho. Senão eu não ia deixar eu subir jato, velho. Só vou tirar ele do piro aqui, que esse jato é de arrombado, mano. Já vou tirar ele do piro aqui. Já tirei ele do piro, um a zero. No mano do gás aqui, tá? Na conta do Scopediu, na conta do nosso amigo BetSport, cara. Essa agência está fora? Claro que eu estou fora do radar. Tinha um jato e um piro. Vocês acham que eles iam deixar eu pegar jato, velho? Na cara dura? Fiquei com muito medo de perder a minha vida. Então saí do radar aqui, tá bom, mano? Vocês sabem que eu não gosto de pegar aqui o fora do radar, mas de vez em quando é necessário. Tem uma MK2 fora do radar aqui, velho, tá? Eu vou tretar contra o Sagaz, mano, do Shot, tá bom, mano? Vou tretar contra ele aqui, ó. Já peguei outra kill pra ele deixar de ser... Arrombado. Mas vamos que vamos, galera. Já peço pra vocês estarem deixando aquele like. Lembrando que... Ó, tem o RightShots aqui, ó. RightShots. Esse aqui eu já vi ele em vídeo, mano. Já em live, eu acho. Já conheço esse RightShot aqui, comando lead. Não estou lembrado, não. RightShot. Vamos tretar com esse RightShot. Vamos ver qual é. Galera, é o seguinte. Próximo vídeo. Vamos bater a meta de... Depois que esse vídeo ultrapassar a meta de 800 likes, mais um vídeo no canal, tá bom, mano? Enquanto esse vídeo não chegar a 800 likes, não vale a pena eu editar, mano, tá? Não vale a pena eu perder meu tempo de estar com minhas filhas aí. Estou tomando tiro aqui, velho. O lead está metendo tiro no meu jato aqui, velho. Metendo tiro de sniper, eu vou ali tretar com ele. Estou quase voltando para o radar aqui, mano, tá? Vou jogar o jato aqui, ó. Vamos jogar o jato, vamos tretar com ele aqui. RightShots. Vamos lá, RightShots. Vamos lá. Já estou no radar. Tá bom, mano. Vamos tentar tretar com o RightShots. Só se mata, mano. Só se mata esse cara, velho. O cara só se mata, velho. Nossa. Vamos lá, RightShots. Vamos lá. Vamos lá. Bora, RightShots. Nossa, mano. O cara se matou de novo. Nossa. Ó, o Sagaz está fora do radar aí, mano. Nossa. Nossa. Se mata. Nossa. Vamos lá, meu filho. Vamos tretar, irmão. Bora. Bora, Sagaz. Vamos, RightShots. Vamos lá. Vai. Vai. Bora, RightShots. Vamos lá, RightShots. Lá vem o Sagaz fora do radar. Olha que safado, ó. Ó. Olha que safadão, ó. Eu sou safadão. Nossa, hein. Fora do radar, hein, rapaz. É, porque eu matei ele fora do radar. Ele está tentando se vingar aí. Vambora. Ah, não consigo ativar passivo. Deixa eu ativar um passivo aqui e ver se eu derrubo esse cara aí, velho. Vamos ver se eu derrubo esse mano aí. Vamos ver qual é. Ai, cara. Modo passivo está desativado, pois não entendi. Não entendi ali. Não vai dar para botar passivo, mano. Ah, consegui agora. Mano. Agora vamos derrubar o RightShots aqui, mano. O RightShots, não. Vamos derrubar esse porra aqui. Pô, desisti de jogar contra esse... Contra esse RightShots aí. Muito fraco ele, mano. Sério. Vamos lá, Sagaz. Agora vai ser no radar, tá bom, meu filho? Agora vai ser no radazinho, tá? Vamos lá. Continha do nosso querido amigo... Escopé de U. É a conta do nosso querido amigo Batsport, tá, mano? Muito obrigado. Vamos lá. Deixa eu consertar meus jatos aqui. Vamos lá. É nóis agora, hein, Sagaz. É nóis, hein. Nem vou contar aquelas kills, mano. Sei lá. Nem vou contar. Ah, vou contar. Foda-se. Os caras jogam tipo bicho comigo aí. Vamos lá. Já estou nas costas do Sagaz aqui. Sagaz comando o Shot, mano. É o comando que domina, né? Comando Shot é o comando que domina. Vamos lá, Sagaz. Sete, seis, cinco, quatro, três... Ah, vai querer me pegar no freio. Eu, mano. Você me respeita. Não, desculpa. Eu, você não pega no freio, não. Não vai rolar, mano. Vai morrer parado, então. Aí, ó. Toma. Aí, ó. 3x0, acho que já no Sagaz. Ninguém manda querer jogar de jato comigo, mano. Não dá pra jogar de jato comigo, galera. Não tem como não, velho. Não tem como não, velho. Vocês não, mano. Já levei o Sagaz. E vamos que vamos, galera. Vamos pegar esses dois aqui. Comando Shot dando aquela estupradinha. Básica, né, mano? Todos até agora que eu peguei do Comando Shot... É, tomaram o Shot, né, mano? É, isso é uma piada bem gostosa. Aí, nada a ver, velho. Nossa, que piada ruim. Né? Tomaram o Shot na cara, velho. Aqui, ó. Ele tá por aqui, ó. Vai. Vamos lá, galera. Comando Shot e o suicidinha do Ride Shot, mano. Ride Shot. Comando Shot com Ride Shot. Tudo a ver, mano. Globo e você, tudo a ver. Nada a ver, irmão. Mano, que cara nojento de jogar esse Ride Shot. Suicida, mano. O cara não joga, galera. Não vale a pena jogar com o cara assim. Não vale a pena jogar com o cara cuzão assim. Não tem como, não, mano. Impossível. Vou dar uma grifada neles aqui, velho. Depois eu vou tretar no chão. Tretar. Vou tretar no chão aqui com esse mano aqui, velho. Toma, mais uma kill. Ei, já deve tá aqui uns 4x0 já, mano. Já tá uns 4x0 aqui no pobrezinho do Sagaz. Sagaz não tem nada, né, velho? Esse Ride Shot aqui, nossa senhora. Que cara chato, galera. Tentei jogar no chão com ele. Não tem condições, galera. O cara é muito suicida. Vocês não tem noção, velho. Nossa, é suicídio atrás de suicídio. Acho que até vou cortar o vídeo um pouco, mano. Fiquei praticamente, gurizada, uns 10 minutos tentando jogar com ele. Uns 10 minutos aí. E o cara não faz nada. Ele só se suicida. Eu não sei o que ele quer, mano. Aí, galera. Vou voltar lá. Por quê, mano? Olha que vagabundo. O Ride Shot com o cara do Shot, com o Gas ali, com o Sagaz, ele tá tretando comigo. Ele não quis tretar, velho. Por quê? Só porque sabe que sou eu, velho. Por isso que eu falo pra vocês, galera, que não vale a pena eu jogar com conta que a galera sabe que sou eu. Eu faço vídeo pra caralho nessa conta. Todo mundo sabe que sou eu nessa conta, velho. Todo mundo sabe que sou eu. Aí, 5x0. Pra deixar de ser idiota aí, tá bom, mano? Peguei um chefezinho. Agora eu vou tretar no chão com esses caras aqui, velho. Ô, Ride Shot, comigo você não quer tretar, seu porra. Pô, com o Sagaz aí você tá tretando, velho. Comigo você só se mata. Por isso que eu falo, galera. Não tem como jogar com conta que a galera sabe que sou eu, pô. Ah, e peguei uma kill nesse frango aqui, ó. Desculpa o desespero também. Peguei uma kill nesse porra aqui, ó. Agora ele vai ter que tretar comigo. Agora ele vai ter que pegar a kill, mano. Parar de se matar que nem um retardado da bola, mano. Nossa. Cara, nossa, mano. O cara, o grisado, o cara só se matou. Passou uns 10 minutos só se matando esse Ride Shot aqui. Sabia que era eu, não queria ser gravado. Agora, 6x0. Pobrezinho do Sagaz. Me acertou o Sagaz. Boa, Sagaz. Isso aí, mano. Quero ver se eu pego mais uma kill desse porra pra ele vir pra cima, velho. Vamos lá. Vamos tentar tretar com esses dois aí. Mano, esse Ride Shot não queria tretar comigo não, velho. Agora ele vai ter que correr atrás. Ele só queria se suicidar, mano. Bora, vamos tretar no chão aqui. Porque eu só aloprei até agora com o maninho do Shot aqui. Bem... Vamos lá, Sagaz. Sagaz. Olha, me acertaram. Não sei quem foi. Alguém me acertou tiro aí. Grisado, os dois estão de chefe. Nossa, olha o lança no Sagaz. Nossa, engoliu gostoso o Sagaz. Boa. Vai. Vamos lá no Ride Shot. Esse aqui é chato, galera. Esse não quis tretar comigo. Só se matava. Agora tá tretando. Claro, né? Tem que recuperar a placar, né, baby? É, claro. Tem que recuperar. Nossa, sem munição. Não acredito, velho. Toma, então. Beleza, errei. Carrega o TBS. Ele nem tá olhando pra mim, mano. Carrega. Toma. Ah, se matou. Tomei um tiro lá. O Sagaz, ele tá puto. É comigo, velho. Ele tá puto. É comigo. Ele tá focado em mim, o Sagaz, mano. Ele tá focado em mim. Porque ele já tá com 6x0. Porra. Tudo isso. 6x7x0 já, mano. Eu acho. 7x0 já. Carrega o TBS. Tem que carregar. O Sagaz, ele nem se mata porque ele tá carregadão. Eu quero esse porra aqui, mano. Esse suicidinha. Cadê você, Sagaz? Nossa. Tá aqui. Toma, Sagaz. Tomou um. Tancou o TBS. Ai. Outro aqui do meu lado. Vamos lá, galera. Deixa o like, tretinha. Show pra vocês aqui na antiga geração do Xbox. Onde as tretas são mais legais. Onde a gente se diverte. Onde eu tenho mais... Onde eu tenho mais... Como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou falar pra vocês, mano? Aqui eu tenho mais... Digamos, inimigos. Nossa. Boa, Sagaz. 7x1 Brasil Alemanha. Olha aí. Ele acertou, galera. Acertou, miserável. Acertou. Ah, miserável. Vamos lá. Boa, Sagaz. É isso aí, cara. Tem que correr... Nossa, de novo, Sagaz. Eita. Olha o Sagaz recuperando na... Nossa, Sagaz. Ai, caralho. O right shot levou ele. Eu queria tretar com esse right shot, mano. Agora ele tá tretando, né, seu porra? Vai tomar na cara aí, ó. Toma, na rajada. Vai. Ah, errei. Aponta e manda. Vai. Voa, aviãozinho. Vai. Nossa. Nossa, pai. Jogar de noite pra mim é uma desgraça, hein. Opa. Ah, se matou. Já tomei tiro lá do Sagaz. Nossa. Três kills na sequência do Sagaz, galera. Parabéns aí. Palmas pra ele. Ele tá se recuperando. Aplausos, aplausos. Palmas pra ele. Será que ele vai conseguir virar, mano? Será, galerinha, que ele vai conseguir virar? Vamos lá. Vamos ver. Nossa, já tomei um tiro aqui. Vai. Vou me matar. Não vou dar kill pra esses frangolete, não, mano. Olha o lança de novo. Nossa. Olha o lança de novo nele, velho. Ele tá muito gulosão, velho. Toma. Sagaz tá muito guloso. Vamos pra pesada, então, mano. Vai. Vamos pra pesada. Toma Sagaz. Toma Sagaz. Movimentação boa do Sagaz, hein? Nossa. Boa. Nossa, tá me matando com um tiro só. Meu TBS não tá tancando. Vocês viram? Meu TBS não tá tancando, galera. O dele tá tancando, velho. Tá meio bugado isso aqui, hein? Bora, Sagaz. Já tá me matando demais. Já pegou quatro kills aqui já, mano. Não pode. Isso não pode. Ai, pai. Vai, snipinha. Tomei. Não. Olha. Ah, o right shot empatou, velho. Com esse spawn no cu do caralho. Right shot. Isso não pode ficar assim. Buguei aqui agora, mano. Esse vagabundo não queria tretar comigo, velho. Agora vai ficar se matando. Esse vagabundo, esse right shot, não queria tretar comigo, velho. Só se mata... Dez minutos vendo esse diabo se matar, mano. Coisa chata. Como é que esses caras... Pô, os caras ligam o videogame pra fazer essas baixarias, mano. Pra ficar nessa frescurada de ficar se matando. Toma, então. Pega aí. Voa, aviãozinho. Não voou. Toma, agora tu voou. Nossa, agora tu voou gostoso 2x1. Tá negativo. Chora aí. Chora agora, chora. Right shot. Vai ter que jogar comigo. Vai ter que jogar. Parar de se matar, seu... Seu arrombado. Seu arrombado. Vamos andar no lancinho aqui. O lancinho aqui nunca me abandona. TBSzinho atrasado, como sempre. Pra quem gravar vídeo... O... 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 A Rockstar não gosta de... Nossa! Que tiro 9x4! Ai, papai! Vambora. Isso aí. Chupa, meu querido! Vamos lá. É nóis. Nossa, do lado aqui, velho. Toma. Nossa, que tiro torto. Que tiro, pai, esse? Caralho. Tá negativo, right shot. Só sei que você tá negadinho. Aí, vai, meu filho. Nossa! Porra, eu já tinha comemorado. Achei que tinha acertado, galera. Juro pra vocês. Eu jurava que eu tinha acertado no frangolete. Opa, tá aqui, ó. Olha o sagaz. Pegou aqui o Toma, então, sagaz. Na cara. Ah, mano. Mentira. Nossa, tô... Ih, tá saindo um jato aí, ó. Só pra nos atrapalhar. Vai no lança que você gosta, vai. Ele tá tomando o lança pra caralho. Toma. Olha o lança. Nossa, que lancinha, velho. Eu disse pra vocês que ele gosta de lança granada. Eu falei pra vocês que ele gosta de lança granada. Eu falei pra vocês que ele gosta de lança granada. Engraçado que esse no right shot eu não tô acertando lança, não, mano. Agora vai, hein. Agora não. Aí se matou, taradinho. Carrega o TBS enquanto dá tempo. Gira. Aí, gira pra não tomar. Vamos lá. Toma, então. Na carocha, vai. Na carótida que vocês gostam. Vai, 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 vai. Vai, gulosão. Aí o right shot levou ele. Essa aqui era minha, rapaz. Essa aqui. Ih, mano. Jato fora do radar. Olha que coisa chata, hein. Olha que coisa desagradável. Nossa. 11 a 4. Meu Deus. Para de apanhar, sagaz. Nossa. Tá apanhando mais do que... Que boi roceiro, mano. O right shot se mata. Esse é o verdadeiro... Na edição aí, cada suicídio do right shot. Coloca um peidinho pra nós aí, mano. Tá? Vou acreditar aí. Vou sair do radar. Vou tirar esse jato daí, meu querido. Tem um jato fora do radar. Eu vou tirar esse jato daí, meu querido. Vou tirar esse jato daí agora, gata. Valeu. Eu já cansei de bater no... Já cansei de bater no... No sagaz, mano. E eu quero tirar... Ah, é o W Ribeiro. Tá fora do radar aqui, ó. Passiva lixo. Olha. Passiva lixo. Olha os caras. Olha os nomes dos caras. Passiva lixo. Olha o passiva lixo ali, ó. Olha o passiva lixo. Eu vou te pegar essa kill aqui só por causa da tag, tá bom, mano? Só por causa da tag, tá? Nem gosto de matar no bão, assim, de veículo na sessão. Vou te pegar aqui só pra... Só pra constar. Só pra dizer que eu peguei uma kill do passiva lixo. Mano, o cara sumiu aqui, velho. Sumiu, mano. O W.L. Ribeiro, ele tava fora do radar, não tá mais? Cadê esse vagabundo? Onde é que tá esse vagabundo, ó? Cadê você, W.L. Ribeiro? Eu quero você, só pra mim, W.L. Ribeiro. Onde está você? Eu quero te estuprar. Já sei. Bom sentido, né, galera? Eita! Quase acertei no Deluxe, ó. Esse Matano. Matano. Caralho, mano. Os caras... Vou marcar ele aqui no mapa pra ver se eu acho esse transeunt, mano. Cadê o W.L. Ribeiro? O W.L. Ribeiro, cadê... Ah, lá tá ele, lá. Tá lá, ó. É. Coca... Coca Zero. Ride Shot pegou jato, senhores. Legal. Ride Shot pegou jato, senhores. Vou fazer diferente, hein. Vou pegar por cima dessa vez, mano. Cara, dá mais certo pegar por baixo. Mas como ele sabe que sou eu, ele sabe que eu vou atacar por baixo. Então eu vou atacar por cima. É uma boa ideia. Quando o cara sabe que sou eu, ele sabe que eu gosto de atacar por baixo. Quer ver que ele tá lá embaixo? Só curte. Ride Shot, lá tá ele. Ó, dito e feito, tá lá embaixo, ó. Ele achou que eu ia atacar por baixo. Agora ele... Ah, mano, vamos se bater. Vamos se bater. Gurizada Pelona, conheçam o nosso site dicasdossargento.com.br. Como é que você faz pra acessar? Você entra aqui, ó, no nosso canal no YouTube. E nesse canto, aqui nesse canto direito, você clica no ícone nosso site, tá? Gurizada, você vai ter acesso a conteúdos do canal, tá certo? Aqui no nosso site, os últimos vídeos e tudo mais. Mas o mais importante, acesse a nossa loja virtual, tá? A loja do sargento, tá certo, gurizada? Você vem aqui, ó, na loja oficial, tá ok? E você vai ter acesso à loja do sargento. Aqui você vai ter acesso a muitos acessórios, os gamers, tá bom? Tanto de PC, Xbox ou PS4, tá certo? Então temos moletons, temos mouse, tapete top aqui pra vocês. Headset, show de bola, tá ok, galera? Lembrando o seguinte, pessoal, mochila, pulseira, vários itens legais aí que você pode estar adquirindo na nossa loja com entrega garantida. Se você utilizar no fechamento do produto, tá? O nosso cupom TSGT, coloque o cupom, não esqueçam, cupom DSGT, você vai ganhar frete grátis pro Brasil todo, pessoal, tá certo? E 10% de desconto na sua primeira compra, tá certo? Então, gurizada, acesse a nossa loja, tá? Tenha acesso à nossa loja do sargento, a loja mais apelona da internet. Valeu, tamo junto. Vamos se bater, ah, se batemos, cara. Tô na frente ainda, 3x2. Se batemos, será que tá certo esse se batemos? Não. Nos chocamos, é, nos, nos chocamos, acho que fica mais bonito, né, galera? Tá uma porra. O cara nasceu lá do outro lado, mano. Agora ele quer tretar comigo, velho, não queria, né? Ele não queria, agora ele quer, né? Agora ele quer tretar comigo, né, pai? Agora ele tá afim, né, mano? Quer pegar as coisas? Tá negativo ainda, segue negativo, pipa aí. Baby, segue negativo. Ah, vai vir de helicóptero. Ah, mano, o ride shot vai vir tretar. Ai, como eu gosto quando eles vêm com vontade de tretar com a gente. Exatamente. Venha, ride shot. Não vem mandar missão aqui que eu vou desviar aqui, ó. Tome, então. Rajadinha de sinalizador aí, velho. Ai, pai. Ah, ele se matou, ele quer jogar comigo. Ele vai nascer nessa reta, quer ver? Eu não quero. Curte só. Ele vai nascer nessa reta aqui, ó. Já vou mandar rajada aqui pra pegar. Ah, dito e feito. Curte, ó. Pô, mano, na boca. Toma aí. Nossa. Meu Deus. 4x2 no teleguiado no meio da... Da onde, galera? Coloque aí. Da fuçanga, no meio da caixa do catarro. Escolha o lugar onde pegou esse teleguiado nele aí, nesse pobre diabo. Right shot, comando lead. Agora ele veio. Depois de ter surrado o pobre do sagaz do shot, né, mano? Esse vai ser expulso do comando. Agora temos esse projeto de tribundo aqui, ó. O suicida. O suicider. Como é que eu posso botar? É... Jogando contra tryhard e suicider. Tryhard. Como é que fala em inglês? Suicider. Suicida. Pra ficar legal, pra ficar em inglês. Pra galera olhar o vídeo. E pra vocês também aí, né, colocar os nossos 800 likes. Que é a meta do vídeo para ter um próximo vídeo. Venha. Será que ele vai vir por aqui? Vou deixar um... Um caminho tortuoso pra ele ali. Vem. W.L. Ribeiro tá fora do radar. De novo! Nossa, W.L. Ribeiro... É muito chato, hein, mano? Esse W.L. Ribeiro é chato, hein, velho? Chato pra caralho. What a right shot. Venha pra onde eu deixei as pegadas aí. Vai, tá de helicóptero, ó. Cadê? O Jack Tyler tá por aqui, esse W.L. Ribeiro. Olha os lança do right shot pegando aí. Eu vou dar kill pra ele. Ele não queria jogar comigo agora. Ah, tá de paraquedas o W.L. Ribeiro, ó. Quer ver que ele vai pegar o right shot por cima? Ele caiu de paraquedas ali, quer ver? Curte só. Vai morrer. O right shot vai morrer, hein. Não quero nem saber, hein. Vai morrer, pai. Vai morrer, meu querido. Tem um cara fora do radar aí. Caiu de para... Ó, o que que eu falei, ó. Ha! Nossa! Vai nascer na reta. Curte. Vai nascer aqui na reta. Vai. Nasce na minha retinha. Vai. Nasce na minha retinha, right shot. Vai. Nasce na reta do papito. Vai. Vai. Nasce na reta do papito. Nasceu aqui do outro lado, véi. Aí, tá porra. Ai, acertei no banho. Ai, banho, caralho. É, maninhos. Não é fácil jogar com os trybunda, mano. Os caras não gostam de dar kill, galera. Eles não gostam de dar kill. Eles têm asco em dar kill, galerinha. Cadê você? Vou mandar nele lá. Não tô cagando pro W.L. Ribeiro. W.L. Ribeiro é no boid, mano. Vai. Vai, meu bom. Pega aí. Pega, engole. Esse lança gostoso. Ele manda os lança. Olha que ele manda na rajada do ride shot. É sem vergonha. É vagabundo. É trihard. Ele é... Ou não é um trihard. Galera, coloca ele no comentário. Comentem. Muito importante. Todo comentário que você coloca, eu... É, eu leio e respondo, tá, mano? Nossa, olha o rei do... O rei da parede aí. Jogando... Jogando paddle, mano. Joguei um paddle aqui com... Joguei um paddle. Quem não sabe o que é paddle, mano? É uma espécie de jogo que... Os gaúchos ricos jogam aqui, mano. Gaúcho viado rico, tá ligado? Joga paddle. Entendeu? Parece... Parece um... Sei lá se é squash. Sei lá o que que é, mano. É o tipo um tênis... É um tipo um tênis de quadra diferente, mano. Tá? Como assim? Não entendi. Mas só... Só gaúcho riquinho, sabe? Riquinho ou metido a riquinho que joga essa porra de paddle. Esportezinho nojento, mano. Esporte de... De gay. Paddle. Quando eu era... Quando eu era guri no colégio... Aí eu jogo paddle. Eu jogo paddle. Haha. Isso é quase dizer assim... Você é um baitola, mano. Tá bom? Você é um baitola. É mentira. Eu sou bem macho. Vai. Joguei de novo as minhas... Iscas ali pro ride shot. Vamos ver se ele vem nas minhas iscas. Vai, ride. Vai, ride. Venha. Venha mais um pouquinho. Venha. Venha. Eu não lembro o dia que eu deixei agora, velho. Fiquei falando. Não lembro exatamente o dia que eu deixei as minhas C4, velho. Agora eu vou dar as caras. Caguei, mano. Vambora. 4x2, galera. 4x2. Vambora. Vai. Ai. Bota a cara... Olha o WL Ribeiro ali, ó. WL Ribeiro mandando teleguiado. Ele tá brabo com... Ai, o ride shot saiu. Mais outro que saiu. Quando o 4x2 mesmo foi negativo, o ride shot sem choro. Sem choro, o ride shot. Vou terminando o vídeo por aqui, galera. Vocês querem que eu pegue uma kill do WL Ribeiro aqui, desse safadinho que veio fora do radar? Não quero não, quero não. Vocês querem que eu pegue uma kill dele? Eu não quero. Vamos ver se eu pego... Olha ele é suicidinho. Nossa, hoje foi o dia do suicídio, hein. Dia internacional do suicídio. Vou até tirar o chefe aqui pra ele ter mais coragem, mano. Olha aí. Nossa, hoje foi o dia internacional do suicídio, galera. No GTA. Só peguei nego suicida hoje. Nossa, que chato. Menos o... Aí, meu filho. Toma. Vai. Nossa, se suicidou de novo. O único que não era suicida era o pobre do sagaz do shot. O diabo tomou tanta teleguiado e lança aqui. Nossa, pobre do ride shot, mano. Vai, meu filho. Olha. Não vou nem me matar, meu bom. Toma, então. Nossa, mano. Que cara suicida, velho. Cara chato, mano. WL. Eu vou te deixar negativo, velho. Só pra terminar o vídeo. Bonito. Vai. Deixa ele... Ah, eu tinha marcado ele no mapa, galera, aquela hora. Por isso que ele tá piscando. Claro, né, seu idiota. Vai. Olha, ele mandou teleguiado. Vamos, praiazinha. Nossa, tem a porcaria de um... Fica aqui, velho. Nossa, mano. Que cara suicida. Vou pegar uma Kill Tour. Numa Link. Nossa. Agora eu tô com vontade, mano. Agora me deu tesão. Me deu tesão. Opa, tá aqui do lado, ó. Aí, errou. Errou. Não vou me matar, não. Vai, meu filho. Ele não é muito tryhard, não. Nossa, que bom. Ele não é muito tryhard porque ele... Ele deixa carregar o teleguiado, né? Ele faz o movimento de carregar. Ele não sabe trocar pra outra arma. É no bão. No bão metido a tryhard. Vai ter que tomar na Jabirowska. Toma, então. Na rajada. Não tem ligado na boca. Toma. Tomou na Jabirowska, velho. Deixa eu explodir essa caceta aqui que tá bugando nosso respawn. Tira essa porcaria daqui, mano. Essa piroca gigante aí, velho. Tira esse negócio daí. Agora ele some. Quer ver, ó. Uh, sumiu. Vamos lá. Vai. Toma, então, meu filho. Vai. Vai no Boyd. Vai. Toma. Nossa. Acertou um... Nossa. Olha. Tá pegando fogo, bicho. Olha, ele me acertou um tiro de incendiária. Esse é dos antigos, do tempo da incendiária, velho. Me matou, cara. Ô, seu safadinho. Você me matou. Ah, se transformou em carrinho aí. Já se transformou em alguma coisa aí. Valeu, cruzada. Pelou, né? Grande abraço a todos. E até a próxima com mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Lembrando que próximo vídeo, depois que esse vídeo atingir a marca de 800 likes. Muito obrigado a todos pelo mais de mil likes no nosso vídeo passado. Muito obrigado, mano. Valeu, galera. Vocês são foda demais. Eu sei que... E eu não seria nada sem vocês. Em menos de 10 horas a gente consegue quebrar essa meta de 800 likes. E prometo um próximo vídeo insano pra vocês aqui no canal. Valeu. Ali tá de tanquinho aqui. Que baixaria. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com uma porra dessa. Valeu, cruzada. Pelou, né? Grande abraço a todos. E até a próxima com mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, falou e fui. E aí